Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica super especial para vocês que eu uso direto aqui nas minhas plantinhas e que ajuda bastante a não ter que usar veneno nas minhas plantinhas, que é o uso do vinagre. Eu tenho usado há bastante tempo e o vinagre também ajuda a controlar os fungos da aeônio, dessa aeônio aqui que eu tô mostrando para vocês, que é a aeônio avorte. Ele ajuda a controlar, mas ele não mata, então sempre continua as manchinhas nele, tá gente? Na plantinha. E aqui tá uma plantinha que eu quero dar uma dica que eu também faço, que é para controlar as coxonilhas. Essa plantinha aqui ó, ela tá com o começo de coxonilha e um pouco de fungo, é um fungo preto. Aí então, o que que eu faço gente? Deixa eu afastar aqui bem, para não molhar a minha câmera. Eu pego água, aqui eu não tenho bem a quantidade, mas vocês podem ter uma ideia de quanto que é pela minha mão, ó, deve ter menos de, não, deve ter uns 250 ml de água, não precisa ser muito cheio. Mas a solução de vinagre tem que ser forte, tá? Para lavar. Aí eu pego essa colherzinha aqui de chá, uma, duas, três, vou botar quatro porque tava ficando na colherinha. Aí então, aqui é só água, tá? Vou só usar o... Essa... Esse negócio aqui que agora eu esqueci o nome. Aí então, eu vou pegar, agitar bem a água com vinagre e vou lavar a planta com jato bem forte, gente, ó. Tá vendo como tá saindo? Aí vira um pouco o vaso e faz isso quando a tua planta, o substrato já tá seco, porque assim, se encharcar o substrato, não tem problema. Ó, tá vendo como limpou bastante? Olha só, ficou bem limpinho, ó, você pode passar o dedo. Então, plantinhas que eu faço isso, a Carnicolor, aquela uma lá de trás, a Metallica, a Titubans, ela dá, mas ela dá pouquinha, coxonilha ou fungo, às vezes, em cima das folhas. Deixa eu lembrar qual mais dá também. Tá, Carnicolor, Metallica. Ah, a Pulidones. Pulidones também dá isso daqui. Então, é isso que eu faço, ó. Tá vendo como ficou limpinho? Aí, agora que ficou limpinho, eu não vou deixar esse vinagre aqui, tá, gente? Tira o... O negocinho aqui do borrifador, que eu esqueci o nome. Ai, gente. Ah, então, você agora vai borrifar só água pra lavar. E já pode colocar no lugarzinho de sempre dela, apanhando o sol do jeito que ela, do jeito que ela sempre apanha. No mesmo lugarzinho, só dá uma sopradinha pra tirar o excesso de água, né? Porque a água, às vezes, ela faz uma lente de aumento em cima da planta, quando o sol bate, e aí queima. Então, tenta dar uma soprada pra tirar o excesso de água. Deixa eu molhar mais pra tirar bem o vinagre, porque agora ela tá limpinha e ela vai voltar exatamente pro lugar que ela tava. E aí, deixa eu mostrar mais coisas pra vocês, inclusive o nosso meninão. Ah, e me perguntaram também, pessoal, sobre a roseta da Fantôme, o tamanho da roseta da Fantôme, com o tamanho da roseta da Titubans. Eu trouxe uma régua aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o nosso menino. E aí, nosso menino? Tá bonito, né? Tomara que hoje dê sol pra você tomar um banhaço, né, menino? Aí, então, ó, deixa a mamãe falar, tá, meu amor? Aí, então, ó, aqui é a Titubans, como vocês veem, ó. Não, Max! O Max fazendo arte. Vamos lá. Vai lá, Max. Vem. Vem. Isso. Depois você vem aqui, tá? Depois você vem aqui, tá? Tadinha. Ai, ele derrubou, ele quase derrubou a minha metálica aqui, ó, que tá enorme. Olha só a diferença de cor, gente. Ah, então, ó, pessoal, a roseta da Titubans, aqui é a Titubans, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui, ó. Não passa de cinco centímetros de diâmetro a roseta. E a Titubans, deixa eu... Essa é a Titubans. E deixa eu ver onde que eu tenho fantôme. Acho que só lá fora eu vou ter a fantôme. Vamos lá fora. Aqui. Essa jardineira eu replantei há pouco tempo. Ai, gente, tem gente que só quer chamar atenção pra ganhar carinho, né? Ah, então, vamos medir aqui. Oh, Deus. Ó, a roseta da... Ai, Max, assim, não dá, né, Max? Pô, cara? Não, Max, sai, sai. Ah, então, a roseta da... Fantôme. E tá! Doze centímetros de diâmetro, gente. Deixa eu ver se o menino aqui deixa eu mostrar bem pra vocês. Aqui, ó. Ó, tá vendo a pétala lá embaixo, ó? Aqui, ó. Quase doze centímetros de diâmetro. Então, essa é a maior diferença. Porém, gente, a roseta da... Da fantôme, ela fica rosada. Enquanto que a da Titubans não fica. A Titubans, ela tem um nome, se eu não me engano, é planta gelo. Que os americanos falam lá, chamam ela também, porque ela não fica rosada. Mas a fantôme fica. Deixa eu ver... Deixa eu ver um vaso aqui, gente. Que esse aqui fica no varal, ó. Essa daqui, ó, tá até ficando rosada por causa do outono. Olha aqui, ó, que bonita. Ela tá junto com as plantinhas. Deixa eu botar aqui no banco, senão eu vou acabar derrubando. Ela tá junto aqui com o Sedum Bronze. Até tem água parada, ó. Então, essa daqui tá começando a ficar rosada. Ela já ficou rosada de um jeito, gente, que vocês não têm ideia. Vem aqui. Vem cá. Ai, gente. Os animais são tão bons com a gente, né? São incríveis, são muito companheiros. Então, pessoal, olha só. A da fantôme, ela chega roseta a 12 centímetros de diâmetro. Enquanto que da Titubans não fica. E a Titubans, ela fica compridona. Enquanto a fantôme, ela fica mais compacta. Ela fica mais compacta. Opa, deixa eu melhorar o foco. E a... Deixa eu lembrar agora. Com essa carinha, menino. Com essa carinha, menino. Não tem como resistir, né? Vamos tirar essa ramela aqui. Eca. Que nojo. Então, é isso, pessoal. Hoje, eu queria mostrar mesmo. Era a diferença das rosetas, né? E a roseta da fantôme, ela cresce bastante. Meu, eu quero ver se eu faço bastante muda pra fazer uma jardineira bem grandona. É planos ainda, só que... Não sei ainda, né? Eu não quero aumentar muito o vaso, porque eu sou uma pessoa que eu adoro ver as folhinhas germinando. Eu chamo germinando, mas eu não sei se é assim que se fala, tá, gente? Mas eu amo ver berçário. Eu amo ver fotinho na internet de folhinhas, assim, sabe, germinando. Eu sou apaixonada em ver as folhinhas começando a germinar. Então, eu gosto muito de fazer berçário. Eu gosto muito de ver o começo e o desenvolvimento das folhinhas. É muito legal. Então, e a fantôme... Até dizem até que a nossa fantôme, da fantôme lá dos americanos, ela é diferente, já é hibridação. Então, eu não sei, não vou entrar nesse mérito, né? Mas ela é uma planta muito fácil de cultivar. E até essa jardineira que eu botei aqui, ó, eu não fiz drenagem. Eu só coloquei o TNT aqui. E aí, essa mudinha aqui acabou queimando, olha só. Porque ela tava muito na sombra, essa daqui. E essa grandona aqui, ó, e as outras são as maiores. Mas já pensou que legal que seria uma jardineirona bem grande, assim, bem larga, só de fantôme? Que coisa bonita que não ia ser. Aí, aqui tem outros vazinhos que eu tô deixando apanhar esse solzinho da manhã pra secar. Porque essas folhinhas aqui foram molhadas com a chuva. deu uma trovoada muito grande nesse final de semana. E as folhas estão tudo molhadas. Principalmente essa daqui, ó, que é a da Chocolate Soudier. Molhou tudo, encharcou o vaso. E o vaso não tem drenagem. Eu não fiz drenagem em nenhum desses vasos aqui. Só que a minha preocupação não é nem a drenagem. Porque é só tu deixar de regar, deixa ali que a natureza cuida. Porém, o meu problema aqui na minha cidade é muita umidade. Então, as folhinhas molhadas vão dar fungo. Eu já vi folhinhas dela com fungo e fica muito feio. Acaba matando a planta. Ela vai matando de cima pra baixo a planta. E tá tão bonito esse vaso, né? Eu até tenho mais um vasinho pra colocar aqui. Nesse vaso aqui. Esses vasos são de concreto. Eu mesma fiz, ó. E aqui, ó, gente. Eu replantei também há pouco tempo. Eu até deveria ter mostrado. Até depois, teve uma menina aí que pediu. Ah, mostra você replantando os cactos. E esse foi um dos últimos cactos que eu replantei. Só que eu ainda não tinha visto o comentário dela. Aí, eu replantei e replantei com terra. Com aquela torta de mamona. E, meu, tinha muita muda. O vaso tava todo fechadinho. E eu acabei perdendo algumas mudas aqui. Até esses buracos assim, ó. Deixa eu ver se tá o foco legal. Esses buracos assim, ó. Que tá com terra aparecendo. É porque as mudinhas morreram. Porque a torta de mamona começou a se decompor. Decompor. E morreu algumas plantinhas. Aí, então, não foi legal. Não gostei muito da experiência. E também não gostei por causa do Max. O Max, por causa do cheiro, ficou louquinho. Tava aqui. Aqui no meu quintal aqui. Ele fez buraco lá. Eu fechava e ele abria. Eu fechava e ele abria. Aí, ele vinha aqui nesse canto e fazia buraco também. Aqui embaixo do banco, ele fez buraco também. Ele não mexeu em mais nenhum outro vaso. A não ser aquele ali, ó. Que daí, eu boto o Eternite velho na frente. E também coloquei várias diquinhas que eu deixei nos vídeos anteriores pra vocês. Que foi uma das dicas. Foi o vinagre aqui. Retalhinho com vinagre. Porque eu replantava e ele ia lá e desplantava. Ele acabou com o vaso. E eu quase que perdi as duas... Opa! Eu quase que eu perdi as duas metálicas que eu tenho lá. Até a... Vamos lá ver. Até essa marmorata aqui, ó. Também começou a ficar torta. Ficou feia. E aí, eu tive que replantar de novo. Coloquei um monte de pedra e retalho. Pra que ele não mexesse mais. E, ó. Aqui tem uma Titubans também, ó. Ó. Três mudas que podem ser plantadas juntas, ó. Titubans, polidones e o craige. Cultivo bem parecido. Então, se deram muito bem aqui. Apesar do vaso ser pequeno, né? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mandando um abração muito especial pra vocês. E, Max, dá patinha. Hã? Agora tu ficou com peguiça, é? Agora tu ficou com peguiça? Hã? Seu menino bonito. Vem cá. Vem cá. Dá patinha pra mamãe. Olha só, gente. Estrela quer ficar fazendo charme. Vem cá. Vocês notaram que eu coloquei hoje a coleira vermelha nele? Hum? Olha só que bonito que ele tá de coleira vermelha. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mandando um abração muito especial pra todos vocês. E não esqueça de se inscrever no canal. E também deixar seu like que é muito importante. E... É isso. Tchau. Tchau. Coisa feia. Não se despedir dos seus fãs. Hã? Coisa feia. E os seus fãs, o que vão pensar? Ah, esse menino tá muito dando de estrela já, né? Tá se dando de estrela já. Hã? Ganhou fama, dinheiro. Hã? Sucesso. E agora não quer mais saber dos fãs? E agora não quer mais saber dos fãs.